Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Nós estamos deixando aí a área rural, fizemos aí muitas matérias para todos vocês. Vamos pegar agora a BR-232 descendo o sentido Salgueiro. Então vamos aí conosco, vamos viajar com a TV Vaqueira. É a TV Vaqueira viajando pelo sertão de Pernambuco, viajando aí pelas estradas do sertão. Cenário lindo, viu? Vocês vão ver aí na frente. Já estamos bem perto da cidade de Salgueiro. Estamos bem perto já da cidade de Salgueiro. Eu fiz muitas matérias, viu? Convidando a todos a acompanhar a TV Vaqueira, acompanhar o nosso YouTube. Então tem muita coisa. A gente deu uma volta magiando aí a Serra do Cruzeiro. É a Serra do Cruzeiro que fica, é a maior serra, né, aqui do município de Salgueiro. E a TV Vaqueira fez aí algumas matérias lá na Serra do Cruzeiro. Hoje é domingo, mas está movimentado a BR. Quero agradecer aí a todos nossos amigos e amigas, né, que estão sempre acompanhando a TV Vaqueira. A TV Vaqueira que tem aí 147 mil seguidores caminhando aí para os 150 mil. Quero agradecer aí a todos vocês que estão sempre acompanhando. Ó, aqui a gente já está na área, já está na área urbana. Da cidade de Salgueiro. Vamos seguindo, mostrando um pouquinho agora da área urbana de Salgueiro. Hoje o dia, como vocês estão vendo aí, o dia está nublado. Está um dia nublado. Esquentou um pouquinho, mas já está querendo esfriar de novo, né, quem sabe pode vir uma chuvinha, né, lá no final da tarde. Ontem não caiu chuva na área urbana. A gente estava esperando aí aquela chuva, não apareceu. Parecia que ia chover, mas não choveu. Choveu mais na área rural, pelo que eu sei. Ó, logo aqui à frente a gente já está chegando, é, no cruzamento do Nordeste, que é, onde se encontra a BR-232 e a BR-116. A principal BR, né, a 116, a BR, que passa, que vai aí de Fortaleza para o sul do Brasil. Ó, a cidade de Salgueiro, viu, para quem não conhece, a nossa cidade de Salgueiro tem seus 61 mil habitantes. Está localizada no sertão central de Pernambuco. É a principal cidade aqui do sertão central de Pernambuco. Ali, ó, à direita, Cabogó, Floresta, Petrolina e Salvador. Serra Tainada, Acu Verde. Recife seguindo, seguindo em frente. Então, vamos pegar em frente. Ó, vamos pegar ali, sentido, sentido Recife, né. Aqui é a 116, e o encontro é da BR-116 e BR-232. Aqui é o cruzamento do Nordeste, como é falado. Passa muita gente por aqui, muitos ônibus, muitos carros aí de... Que carregam aí os passageiros pelo Brasil afora, como esse ônibus que está passando aí agora. BR-232, BR-116. Um abraço, gente. Vamos agora pegar, descendo, para sentido aqui, Recife. Aí, ó, estamos pegando agora, descendo sentido Recife. Essa é a BR-232. TV Vaqueira aí, sempre viajando, trazendo informações do nosso sertão de Pernambuco. Agora, passando por Salgueiro. Um abraço, gente. TV Vaqueira, o sertão se liga aqui, até mais.